Agora são 1h05 da manhã e eu fiz uma invenção aqui né, peguei um ritmo aqui do teclado de dança, um tecno aqui que tem todo o teclado de amarras, é mais ou menos assim ó, então eu decidi fazer o tecno pisada né, bora ver como é que vai ficar aqui. Música 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 Música